Oi pessoal, aqui é a Lorena Contige e eu venho com mais uma decoração. Gente, essa decoração eu achei muito linda e eu vi ela no meu Instagram, tá? Olhando aquelas páginas e tudo mais, eu vi essa decoração. Eu fiz ela de cor que dá pra você fazer um chá revelação também, tá? Então por isso que eu resolvi fazer dessas cores. Então eu peguei o meu chantilly, na verdade não é azul, é Tiffany, tá? Essa aí, e eu passei por todo o meu bolo e vou tá acertando. Eu vou tirar, vocês vão ver que eu vou tirar bastante o excesso de chantilly. Tá vendo que eu tô tirando bastante? Tô tirando com a espátula, olha, eu também estou removendo bastante chantilly, porque ele vai vir com outra camada por cima também de chantilly. Então pra não ficar aquele excesso de chantilly, eu fui removendo bastante. Cuidado pra não chegar no seu bolo, tá? Mas então eu fui tirando aí, deixando ele o mais lisinho possível, tá? Passei o meu chantilly por todo o meu bolo. Pessoal, recadinho importante. Hoje tá saindo um vídeo lá na Casa dos Gontijos de como eu fiz a minha parede de cimento queimada. É isso, Brasil! Como eu fiz a minha parede de cimento queimada. Eu mesma que fiz. Então se vocês têm interesse de ver sobre o meu dia a dia, sobre a minha casa nova, corre lá no canal Casa dos Gontijos, tá? Por lá eu sempre tô compartilhando o meu dia a dia. Agora com o chantilly aí já lisinho, eu vou vir com o bico perlé e vou tá passando bem aleatoriamente por todo o meu bolo. E sim, é uma camadinha grossa com o chantilly de outra cor, né? Que você deseja. No caso eu tô usando rosa pra ficar bem destacado pra vocês verem bem direitinho como que fica esse bolo. Esse bolo, esse detalhe desse bolo. Eu fiz um teste, tá gente? De passar a espátula com bem pouquinho assim chantilly. E eu vi que não fica bacana, tá? Então o que você tem que fazer pra sair esse bolo legal? Você tem que fazer a parte de baixo certinha, inteira, tá? A parte de baixo toda inteira com chantilly. E a quina de cima também toda inteira de chantilly. O resto pode ficar meio que vazado, tá? Que vai ficar bonito. Mas a parte de baixo e a parte de cima tem que ter sim o chantilly pra você conseguir grudar a sua espátula, né? Passar a espátula e conseguir fazer tanto as quinas quanto fazer o acabamento bacana embaixo, tá? E olha que legal, gente. Ele fica vazado. Então dá pra você ver, tá vendo o azul aí? Dá pra você ver bem certinho. Você pode deixar aparecendo mais, aparecendo menos. Sempre lembrando de deixar a quina de cima e a parte de baixo com o chantilly externo, né? Com o chantilly no caso aí, com o chantilly rosa. Pra você conseguir fazer o espatulado. E agora, gente, é você fazer o quê? As nossas quinas. Vai puxar bem direitinho aí as quinas. Esse bolo, gente, eu fiz em especial pra minha mãe. Porque era dia das avós, né? Ontem foi dia das avós. E aí eu fiz pra minha mãe, né? Pra comemorar esse dia tão especial. Ela tá aqui em casa e tá com os netinhos dela e é isso. Coloquei ele perolado porque perolado é a cara da minha mãe. Deixar as coisas peroladas, com brilho. Minha mãe ama brilho perolado. E ela ficou simplesmente apaixonada com esse... Com a forma que foi feito esse bolo. Ela falou, Lorena, mas é muito legal. A gente consegue ver lá no fundo e tudo mais. Eu também gostei bastante. Coloquei umas pérolas. E lá do Surpresa em Arte, eu também pedi ela pra fazer umas fadinhas. Então, eu coloquei elas aí na parte de cima do bolo. E olha que delicadeza que ficou. Essas entradas do bolo com as borboletas. Enfim, gente, olha que coisa mais linda que ficou. Esse topper e esse bolo. E agora eu vou deixar umas fotinhas da nossa festinha que teve aqui, ó. Minha sobrinha tá aqui, tá o Yuri, Yasmin, meu pai, minha mãe. Todo mundo feliz no tema da borboleta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha e curte o nosso vídeo, tá? Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau!